Nada é melhor que te ver chegando Depois de uma briga à toa Diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir Sem você a barra é pesada demais O meu sorriso tira férias Coração fica naquela Paro, não paro Eu entro em choro Ficar sem te ver é abusar da sorte Porque eu sou desses, antes de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sofro antecipado Outro amor que não seja você eu faço Nada é melhor que te ver chegando Depois de uma briga à toa Diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir Sem você a barra é pesada demais O meu sorriso tira férias Coração fica naquela Paro, não paro Eu entro em choque Ficar sem te ver é abusar da sorte Porque eu sou desses, antes de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sofro antecipado Outro amor que não seja você eu faço Isso aí O meu caso é mais grave O meu caso é mais grave